Fala galera, pra quem não me conhece, eu sou o DS ProNub E provavelmente você deve estar se perguntando o que é um ProNub Bom, ProNub é o cara que ganha a vida profissionalmente sendo um Nub E é até interessante falar sobre isso porque tem a ver com o assunto de hoje A comunidade como sempre está dividida entre casual e competitivo E hoje meus queridos, eu gostaria de dizer que a choradeira venceu, mano, sim Após constantes reclamações, principalmente da parte competitiva do Fortnite A Epic cedeu e alguns ajustes serão realizados Vão nerfar os carros Só isso, DS Não, meus queridos, teve barraco, teve baixaria, deu treta na comunidade Teve o Ninja dando piti, teve ProPlayer xingando o Geralda Casual Teve ProPlayer xingando o Fortflix É, mano, é, teve isso também Nós vamos conversar sobre tudo isso Eu vou dar a minha opinião aqui, meus amigos, sem filtro Assim que você deixar aquele like e não esquecer nunca de utilizar o código UNIVERSODS Pô, mano, me ajuda aí na minha carreira como ProNub Eu já até tentei ganhar uns campeonatos sendo Nub Eu não consegui, não A única coisa que eu consigo é vocês me assistirem, deixar o like e me apoiar, mano É a única coisa que eu consigo Tipo assim, ser o primeiro a morrer na partida é especial também, cara É um recorde também, mas eu nunca consegui nada com isso, não Vamos lá, galera É o seguinte Eu de verdade fico muito triste por saber que existe uma parte muito tóxica da comunidade Fortnite Uma parte que não respeita ninguém Que não respeita o gosto de ninguém Não respeita uma opinião diferente da deles Se acham melhores do que todo mundo Se acham mais donos do jogo E o pior de tudo é que essa galera Em muitas das vezes são motivadas por ProPlayers Que agem exatamente dessa forma Não é segredo pra ninguém que essa temporada tá dividindo opiniões desde o primeiro dia Vindo da comunidade do Fortnite A gente sabe que toda temporada vão ter aqueles que vão reclamar Que nada tá bom Mas não é muito caso dessa temporada, não Não é só uma choradeira sem fundamento A gente realmente teve uma mudança muito agressiva no meta dessa temporada O meta do nada virou para os carros O que realmente é algo muito anormal Já que a gente tá falando de um Battle Royale Estamos falando de um jogo de tiros E a temporada atual tá funcionando de uma forma tão louca Que se você quiser não pegar armas e vencer a partida Mano, você consegue sem muita dificuldade Pelo menos fazer muitas kills é de boa Só usando carros Não precisa nem abrir baús E nem sequer pegar armas É claro que uma mudança agressiva como essa Vai desagradar muita gente Principalmente a galera do competitivo Eu tô falando aqui principalmente Mas eu sei que não é só a galera do competitivo Tem gente casual também que não tá gostando Mas a massa da reclamação tá concentrada nessa parte competitiva da comunidade Por outro lado, existe a parte casual da comunidade É uma galera que só quer diversão Que só quer explorar as novidades Que quer explorar novas mecânicas Que tá aberto a qualquer tipo de mudança Poder apelão, robô que explode tudo Poderes da Marvel, de Avatar Eu particularmente valorizo essas grandes mudanças Já expliquei isso aqui várias vezes Porque é como se eu estivesse jogando um jogo novo a cada temporada Cada temporada tem uma gameplay própria com uma identidade própria Na minha opinião isso deixa o jogo muito menos enjoativo Eu tenho novas experiências a cada temporada Novas coisas pra descobrir E até um aprendizado novo É como se realmente eu estivesse aprendendo a jogar um jogo novo A lógica muda completamente a cada temporada E eu acho que isso deixa o jogo menos enjoativo Menos repetitivo E é justamente aqui que a comunidade do Fortnite se divide Porque aqueles caras que se dedicam pra aprender Pra ficarem bons no Fortnite Logicamente não querem um jogo novo a cada temporada Eu já falei aqui e repito galera Não tem certo ou errado São apenas perfis diferentes de jogadores Pra mim é muito claro enxergar isso Mas nem todo mundo consegue ver Algumas pessoas acham que elas estão certas E a outra opinião é a que tá errada E aí teve esse post do Ninja Onde ele desabafa e reclama muito, muito de tudo Ok é a opinião de um pro O que eu não concordo muito É esses caras se acharem mais donos do jogo Por jogarem profissionalmente Como se só eles tivessem propriedade Pra definir o que está certo e o que está errado no jogo Isso pra mim não faz o menor sentido Porque o mesmo jogo que pra alguns é sobre vencer partidas Pra outros é sobre divertir São perfis diferentes de jogadores Eu não vou comentar muito sobre o Tom Birrento Eu quero comentar sobre algumas frases dele Ele teve algumas frases aqui problemáticas Uma delas foi quando ele fala que ele tem 32 anos Se ele tivesse 5 anos Aí sim ele estaria divertindo com a temporada atual O cara aqui foi duplamente arrogante Primeiro em bater no peito E falar que ele tem 32 anos Eu sou adulto Eu tenho a experiência Esse negócio de usar a idade Mano É... Pra... Validar um discurso É muito arrogante Cara É muito arrogante E aí depois ele ainda conclui falando Que pra gostar dessa temporada Tem que ter 5 anos de idade Aí o cara deu uma diminuída legal Na galera casual Galera que gosta dessa temporada Que tá gostando Que tá se divertindo Minha sincera opinião Foda-se cara Se você tem 32 anos Eu tenho 32 anos Eu DS tenho exatamente 32 anos E eu tô gostando de jogar cara Olha só que extraordinário Porque não tem nada a ver com idade Não tem nada a ver com maturidade São perfis de jogadores diferentes Algumas pessoas estão cagando pro competitivo A verdade é que a gente só quer explorar coisas novas E a parte casual do Fortnite Representa a maioria da comunidade Agora uma outra coisa que ele falou Que eu também não concordo É... Sobre... É... Vencer partidas Ele disse que pra vencer partidas Você só tem que ter o carro melhor Quem tem o carro melhor vence Isso pra mim soa completamente estranho Porque eu sendo um noob de 5 anos de idade Consegui vencer facilmente um cara que tava com carro de boss Isso rolou mais de uma vez inclusive Infelizmente eu entrei no jogo pra mostrar a cena pra vocês Mas eu fui surpreendido com uma atualização inesperada E aí eu acabei perdendo os replays Mas são situações do cotidiano Em uma delas eu estava com um carro comum E aí o meu oponente surgiu com um carro de boss E ele parou de frente comigo O que que a minha cabecinha de noob pensou? Eu mirei no jogador Eliminei E fiquei com o carro A outra jogada eu tenho certeza que muitos de vocês já vivenciaram Eu novamente encontrei um oponente com um carro de boss E dessa vez eu estava sem carro Foi simples resolver também Quando o oponente alternou pra torreta Eu entrei dentro do carro E dirigi com o carro até a tempestade E me livrei do carro E aí ficamos lá nós no mano a mano Percebem que... É... Não é um problema insolucionável? Acontece que esses caras Esses pro players Eles só entendem uma dinâmica A de construir um prédio gigante na velocidade da luz Mudou a lógica O jogo acaba pra eles Eu repito Eu entendo demais os caras não gostarem Eu entendo de verdade É... Se eu estivesse no lugar deles Se eu fosse um cara extremamente habilidoso com construções Eu definitivamente também não gostaria da temporada atual O que pra mim não rola É... São os argumentos que eles usam E a falta de respeito, né? Eles quererem o tempo inteiro É... Desmerecer quem pensa diferente Falando que é um jogo de criancinha Que não dá pra jogar Vence quem tem o carro mais forte Além de ser arrogante Tá errado, cara Não existe Hoje, atualmente, no Fortnite Não existe uma forma Não existe um item Que garante a sua vitória Não existe Por mais que eu concorde que Ok, os carros realmente estavam bem apelões Realmente existe um desbalanceamento Mas mesmo assim Eu sendo um noob de merda Consigo fazer uma estratégia Mesmo estando em desvantagem E mano, esse negócio de... É... Quem tem o carro melhor vence Não é a mesma coisa com armas, né? Quem tem as armas melhores também não tem vantagem Quando você tá com armas inferiores Você não vai ter que ser muito mais estratégico Porque se você for ali no fogo com fogo É lógico que você vai perder Você tem menor cadência Você tem menor dano Os carros é a mesma coisa, mano Se você for ali no fogo com fogo Você vai perder Só que com o carro Não tem como você construir um prédio, mano A estratégia vai ter que ser outra, né? Mas ok A Epic decidiu nerfar os carros Isso também já era totalmente esperado Olha só O Derek comentou aqui algo muito interessante Olha Nossa, não acredito que a Epic trouxe uma coisa nova pro jogo E depois dos primeiros dias eles balancearam isso É a primeira vez que acontece A temporada acabou E é claro que ele tá de meme aqui, mano Porque de fato isso é muito normal Isso acontece em toda temporada Porque não tem como a Epic saber como as coisas vão funcionar na prática Por mais que eles fazem ali diversos testes A prática é diferente Na hora que solta pro público é diferente Por isso é importante o feedback do público, né? Pra eles tomarem providências Pra caso esteja realmente desbalanceado Tá aí na tela os ajustes realizados O correto, galera É sempre ter mais de uma forma de você vencer Porque realmente os carros não podem ser tão apelões A ponto de a única forma de você deter o carro Seja utilizando outros carros Tem que existir outros itens que dão conta de enfrentar carros E pra mim ok, galera Enquanto a questão é procurar balancear Pra mim tá ok Só que existe uma preocupação Que é justamente a Epic acabar cedendo demais as reclamações E toda a comunidade acabar perdendo com isso E é mais ou menos sobre isso que o Fortflix falou No post que ele fez sobre este vídeo do Ninja Olha só o que ele disse Espero que a Epic não leve a sério esse choro aqui Porque senão vamos voltar a templos sombrios de Fortnite preto e branco Atualizações ousadas virando lenda do passado Galera, isso aqui é muito verdade Inclusive isso me lembra muito o Halloween do Midas A gente viveu uma situação muito semelhante no Halloween do Midas Eu sempre comento sobre esse Halloween aqui Foi um Halloween que a Epic trouxe mudanças agressivas na gameplay E detalhe, foi na temporada da Marvel Novamente estamos aí numa temporada da Marvel Que vai acontecer durante o Halloween Se preparem A gente já sabe o que vai acontecer Vai ter poder da Marvel E existem grandes chances da comunidade ficar dividida novamente E o Halloween do Midas veio com uma mecânica muito diferente Da mecânica do Battle Royale E adivinha? A reclamação foi grande Coincidência ou não, a Epic nunca mais trouxe um Halloween tão ousado como esse E aí depois de todos os anos a comunidade reclama Que nunca mais tivemos um Halloween como o Halloween do Midas Aquele Halloween é que era bom Antigamente é que era melhor Virou a famosa lenda do passado Que o Drouche citou aqui E a própria temporada da Marvel foi assim também Eu lembro de geral reclamando dos poderes da Marvel na época Mas hoje é comum as pessoas comentarem o quanto essa temporada foi divertida Virou uma lenda do passado E aí teve um pro player da comunidade brasileira Comentando nesse post do Drouche Por razões óbvias eu não vou citar aqui o nome desse pro player Mas ontem não se falava de outra coisa E eu achei interessante conversar sobre isso Porque existem consequências que acabam respingando em toda a comunidade Olha só mano, esse aí foi o post É um post muito educado, muito respeitoso Olha só Pelo amor de Deus Fortiflix Vai fazer filmezinho de Fortnite porra Do jogo Nós Entende Carvalho Nada contra você Mas tá falando merda Ah achei muito bom inclusive ele deixar isso aqui claro Que não tem nada contra ele né Imagina Não é como se ele tivesse pegado o trampo do Fortiflix e dado uma diminuída né Filmezinho E assim Drouche Se por acaso você estiver me assistindo agora Cara eu também não tenho nada contra você né Eu só acho que você não é nada além do cara que faz filmezinho Mas nada contra Assim gente brincadeiras à parte O Drouche sabe que eu admiro demais o trabalho dele Mas enfim Vamos dividir uma coisa aqui galera Não se trata aqui de quem tá certo, quem tá errado Não é sobre quem tem a opinião mais sensata Vamos dizer que o Drouche aqui do Fortiflix Ele tá com a opinião errada Vamos dizer que a Epic realmente errou Em tudo nessa temporada A Epic errou E esse pro player que fez esse comentário É o cara que tá certo É o cara que sabe o que precisa acontecer no jogo pro jogo funcionar Esse cara tem a resposta Esse cara tem a chave Mesmo que ele tivesse com essa razão toda Isso não dá o direito Isso não coloca ele em posição de menosprezar o trabalho do colega E aí algumas pessoas falaram Ah não mas ele tá de meme cara É tudo brincadeira Teve esse outro post aqui inclusive ó Tweet dedicado pra mandar os casuais Fortnite players defensores de carro Se forfar eu começo Vai tomar angu seus botes do carvalho Mas é tudo meme é brincadeira Inclusive é depois de algumas horas ele fez o seguinte post Pra conversar com a comunidade casual você tem que vestir terno e gravata Postou um bagulho farpando no meme Começa a militância Na próxima eu venho assim Olha só rapaz Pior que era meme mesmo né E a gente aqui levando tudo muito a sério cara Ai ai O problema galera É que quando a gente tá na posição de criador de conteúdo Existe uma responsabilidade Tudo que a gente fala, faz A forma como a gente lida com as situações Influencia Se a gente faz um meme e não deixa isso muito claro E as pessoas acabam levando a sério A responsabilidade é nossa Esse post aqui não tá claro que é meme Tanto que o Drost não recebeu bem esse post E ele inclusive respondeu Já falo sobre a resposta dele O pior de tudo é que como eu disse no começo Tem uma parte muito tóxica da comunidade Que não consegue aceitar gostos diferentes Opiniões diferentes E alguns chegam até a ofender pessoas Só por pensar diferente E isso acontece demais na comunidade É disso que eu tô falando Tem pessoas assim na comunidade Tem uma parte da comunidade que se comporta dessa forma E ai falando do nosso pro player em questão Tem muita gente que se inspira nesse cara Que se inspira nessa forma de se comunicar Que vai replicar esse comportamento Tá cheio de criança birrenta no jogo Que repetem tudo o que esses caras falam Um criança, adolescente Que é fã do cara Que vai replicar o comportamento E pior, se ele é um adulto Que tem uma reputação a zelar E age dessa forma Imagina um camarada de 14 anos Que não tem nada a perder E fica super empolgado com as farpadas do pro player favorito dele E além do mais Essa farpada meme Que não passou de uma brincadeira Foi direcionada ao Drost E eu acho muito importante Quando a gente tá brincando com alguém Isso ficar claro Principalmente É... Pra pessoa que a gente tá brincando E como eu já comentei aqui É... Ele não recebeu muito bem não Ele inclusive até respondeu Coincidência ou não Foi só depois dessa resposta Que o pro player falou Que era só meme Antes disso ele tava falando Só sobre estar farmando engajamento Vale tudo por engajamento, né? Até desmerecer o colega E foda-se se ele vai entender que é brincadeira Se não vai O importante é engajar Mas o Drost pegou e respondeu De forma muito madura Muito sensata Sem se rebaixar Baixaria Olha só o que ele disse Nada contra o querido pro Até admiro ele na área da profissão dele Como pro player Mas depois de desmerecer um colega de trabalho Que ainda pela falta de informação Tentou me rebaixar pelo antigo trabalho que fazia aqui Só demonstra que o exemplo que temos na comunidade pro player Não é dos melhores É, mano Pra começar O Drost Ele já não faz filmes de Fortnite há muito tempo Há muito tempo ele trabalha na criação de mapas Ele, inclusive, cria mapas incríveis É um cara que é bom em tudo que ele faz com Fortnite Definitivamente Eu não acho que Ele não possa ter uma opinião sobre a gameplay E aí, galera Mais pra frente do post Ele comentou aqui Em todo post que faço Eu digo óbvio Toda opinião é bem-vinda Se gerar ofensas e ataques gratuitos Eu simplesmente oculto Porque não é mais bem-vindo A maior ironia de tudo isso É que o vídeo do ninja chorando Falando que os jogadores parecem ter 5 anos Ele grita Ele tem 32 anos Irônico, não? Mas no final Eu só faço filmezinho de Fortnite Então isso invalida toda a minha opinião Perto de quem joga modo competitivo do Fortnite Isso não é nada Não é? Mano, é isso Pra mim não tem como Não concordar com o posicionamento do Drost E aqui a gente percebe que é quase um padrão dos proplayers É... Pra eles darem opinião Eles precisam diminuir Quem tem opinião diferente da deles Como se eles fossem mais donos do jogo Como se eles fossem... É... Uma autoridade, né? Pra dar a opinião certa Mas não é sobre a opinião certa, cara Isso não existe Proplayer entende de competitivo Eu não tenho a menor dúvida Que esses caras têm muito a dizer Quando o assunto é tornar o jogo Mais competitivamente atrativo Mas o que esses caras sabem sobre diversão Sobre dar boas risadas Sobre ser eliminado E mesmo assim sair comemorando Porque deu tempo de completar o objetivo de história A gente pode levar em consideração É... Pessoas que se tornaram muito boas em se divertir Entendem que alguns entram no jogo pra vencer Outros entram pra se divertir Pra se desestressar Independente de vencer ou não Eu juro Tem cara que não consegue entrar isso na cabeça Que a gente joga pra divertir Que existe diversão mesmo sem vencer partidas Eles não conseguem entender isso Porque diversão pra eles É vencer muitas partidas E ok, ok É uma forma de se divertir Mas diversão pra outros Vai ser jogar ali com amigos E rir dos próprios amigos Quando eles ferram a partida Ao invés de sair puto com eles Igual a gente costuma ver Em casos de jogadores Que levam a gameplay um pouco mais a sério Costuma rolar algumas brigas até Diversão pra alguns Vai ser subir de nível Terminar a temporada Com nível 500 Nível 1000 Né, não Falzeira Eu particularmente não entendo Eu fico feliz Quando eu consigo todas as estrelas ali Pra desbloquear Todos os meus itens E pronto Mas tem cara que se diverte dessa forma Né, subindo aí Nível 500 Nível 1000 Temporada boa pra eles É temporada que dá pra pegar muito XP E tem cara que fica muito bom nisso Mano O Falzeira aí Tá sempre entre os maiores do mundo Não é pouca coisa Mano Não é pouca coisa Diversão pra alguns Vai ser procurar Easter Eggs pelo mapa Coisas sobre a Lorde Fortnite Conversar com NPCs Fazer missões de história Se essas fossem coisas descartáveis Não tinha nada disso no jogo A Epic simplesmente não investiria nada Nem um centavo nisso Se a Epic continua mantendo essas coisas no jogo É porque tem gente que gosta E eu posso falar que realmente tem essa galera Que fica ansiosa quando tem missões de história Vocês me marcam Desce, chegou, novas missões Você não vai falar disso? Olha, achei um easter egg aqui, Desce Fala disso Fala das transmissões misteriosas que estão acontecendo na rádio, Desce São perfis diferentes de jogadores, galera Só isso, apenas isso Eu posso dizer, mano Que por melhor ou pior que esteja a temporada Ela vai durar muito pouco São três meses apenas Quando daqui três meses tem outra temporada aí O meta vai ser diferente Se fosse um consenso, né? Se tivesse todo mundo achando ruim Tá, beleza, cara Mas não é Mas eu também concordo que talvez fosse legal A Epic dar uma separada, né? Do competitivo pro casual Moda arena funcionar diferente, né? A ranqueada ali funcionar diferente Do casual Eu acho que já resolveria boa parte desses problemas Definitivamente A opinião dessa galera nunca vai bater E, mano, até aí tá tudo bem E cabe o respeito, velho Cabe o respeito Eu não acho que esses caras Que não estão gostando do Fortnite atual Estão errados Já falei isso aqui várias vezes Mas é bom sempre repetir Mesmo assim tem gente que não vai entender Vai entender errado o que eu estou falando aqui Mas ok Eles estão certo em não gostar Eles só não estão certo em exigir Que o jogo funcione Do jeito que tá bom pra eles Como se ninguém mais entendesse do jogo Como se ninguém mais Tivesse o suficiente Pra dar uma opinião sobre o jogo Eu sei que Muita gente que me assiste aqui É casual E tem muita gente que joga Desde o capítulo 1 Desde as primeiras temporadas E tá gostando dessa comunidade Eu sei que tem vocês aí Então é isso, mano É bom deixar a arrogância de lado E tentar ter uma conversa legal Com pessoas com outras opiniões Pra não virar essa farofada Que a gente conferiu hoje, mano Isso aqui é Na minha opinião é ridículo Bom, mas comenta aí O que você tá achando Aproveita e deixa a sua opinião Sobre a temporada atual Enquanto você vai comentando Eu vou ficando por aqui A gente se vê com certeza Nos próximos vídeos Só força, tamo junto sempre E eu fui, valeu!